Professor Marcelo, muito obrigado pelo seu comentário. Quer deixar ficar alguma sugestão? Queria, queria sim, Judite Sousa, a sua quarta saída, a sua lamboura, a sua esperta... Ai, vocês sabem tanto. Bom, queria dizer que dia 28 de novembro, no cinema São Jorge, em Lisboa, a equipa das manhãs da Antena 3 vai passar para o palco, dia 28 de novembro, Outra Coisa Ao Vivo. A rubrica do Luís Franco Bates transforma-se em espetáculo ao vivo, vai ser... Outra Coisa. E os bilhetes estão à venda nos locais habituais. Ticket line por aí.